Solfejo rítmico do hino 131. Primeiro vou ensinar como toca a mão direita, as notas, tá? Presta atenção que o Fá aqui, ó, é sustenido, tá? Presta bastante atenção no dedilhado, tá vendo isso daqui, ó? Isso é vírgula, isso se chama respiração. Então, toda vez que tiver a respiração, levanta o dedo rapidinho da nota e abaixa de novo pra respirar, pra formar uma frase pro hino ficar bonito. Se a gente toca tudo de uma vez, o hino fica embolado. Então, vem tocando Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá. Respira. Ré, Mi, Ré, Ré, Mi, Ré, Ré. Respira aqui, ó, pra entrar no próximo compasso, tá? Ré, Mi, Fá sustenido. Fá, Sol, Sol, Fá. Respira. Ré, Ré, Mi, Ré, Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Si, Lá. Lá, Mi, Fá, Mi, Ré. Ré, Si, Lá, Sol, Sol, Fá, Lá. Ré, Si, Lá, Sol, Sol, Fá, Lá. Ré, Do, Si, Lá, Ré. Ré, Redo, Si, Lá, Mi, Fá, Mi, Ré, Lá, Sol, Tá? Esse é o solfejo das notas. Tocar e solfejar as notas. O solfejo rítmico é, cada semínimo aqui é um tá. Tá, 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 tá. A mínima é tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá Tá, ó, toda vez que tiver o quatro embaixo, esse é o sofejo de ritmo. das figuras. Ele é um hino quaternário simples, quatro por quatro, tem quatro tempos dentro de cada compasso. Esses compassos tem tempo de um cada um, um tempo cada, duas notas de dois tempos a cada um, dois dessa mais dois dessa, quatro. E tem um compasso que tem os quatro tempos junto. Prestar bem atenção para não errar igual eu fiz, só que eu tô gravando e olhando para a mão. Então, tá meio complicado fazer isso, os dois no mesmo tempo. Passa em cima dos erros e vai embora. Ok? E pega seu hino quaternário e marca o que eu fiz aqui ó. Colocar o metrônomo do lado, cada batida do metrônomo é uma dessas. Tá, 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 tá. Chegar nessa figura, duas batidas do metrônomo. Tá, tá. Essa daqui é uma batida de cada metrônomo. Essa daqui são quatro batidas do metrônomo que você vai sustentar o som. Ó, o som de uma batida, um, o som de duas batidas, um, dois, o som de quatro batidas, um, dois, três, quatro. Ok? Ok?